Hey man, what's up? You already know what's up, bro I just got off my plane, we about to hit the beaches of Rio Vou dar aquela resenha de lei lá na praia, hein Bora gostar, man Que que cê acha? Vou chamar as amiguinhas Definitivamente invite the ladies, bro I know you know them all down there Gostei Brota na house, hein Quero ver I'm ready My mind, bro I've seen Skeletons I never, never said enough I always, always sigo up When you hear me on the radio I know you're Brazilian Família, vambora Que hoje eu quero essa festa They scream e se diga lá Vai disparar em favelas Que goa na minha favela Que goa na minha favela With you, you're seen me now I know you think, wow Não fica de graça Pegar uma cachaça Brota na minha base E chupa meu Yo barra del avión Chupa mi verga, bitch e cabrón Cerca daqui, sou patrón E tu eres solo um ladrón Morrón, sin corazón Ya sabemos que eres lo que tenemos E pues, que hacemos Nada Porque, adiós So here's a toast From the coast Yes, I boast Cause we the best We the ones that you suggest So I guess you are impressed We just said We just consents And hitters are always just upset And of course We forget their names Fucking lames Gonna raise up your aims Bitch, your game Stop being the same See, there's nobody else to blame You want the fame And that's a shame Like how will you claim it from the rest I know that most people Will ultimately fill this question The side bite Que é nóis que faz estrago É só jogador caro Meu carro tá lotado That's my new fantasy Gosta de smoke weed Falam my niggas Cortina levada Tu já é de casa no flauze The top party for the majority of MCs Normally it's to pop bottles at the parties And go full throttle off and run down thotties They can't even end up being given any new money Festival seasons You have many reasons Pra meter o loco Pra achar para o globo Are you asking for RZV? Já mandei o papo pra todos aliados Chamei-se de Kelly e falei aí Se tem o que ira ali Assim, não é bom Tengo que sair de minha zona E eu não quero Estar um drama necessário Eu preferir ganhar algumas While I'm in my pajamas E a as chicas Minha pergunta é Como te chamas? Estou chamas E pois quem é melhor? Sou como reis Pode ser minha reina La conheci En la playa Jumando con la Arena Arreina 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 Arreina